Eu acho que tem coisas que foram bastante positivas na direção do baratamento da campanha. Isso é um desejo da sociedade. Eu acho que a aprovação do voto impresso, que representa um aprimoramento da urna eletrônica, é você ter um sistema que se moderniza, que melhora os seus mecanismos de controle, porque sem nenhum contato humano, sem nenhum contato manual, o voto continuará sendo eletrônico, mas terá um cupom que o eleitor poderá visualizar a impressão do seu voto e que será automaticamente depositado numa urna dentro da cabine secreta. Ou seja, você não tem risco nenhum de ter o sigilo do voto quebrado. E você pode, portanto, numa necessidade, auditar o resultado da eleição com recontagens. O fim das coligações também é algo importante para que tenhamos uma redução do número de partidos no país, a diminuição do tempo de televisão e de campanha propriamente dito. O eleitor está cada vez mais consciente. Mas temos que aguardar, naturalmente, a palavra final da Câmara, dos deputados, a quem compete dar o desfecho desse processo da reforma política.